Falando em determinação, você vai conhecer agora a fórmula encontrada por um mesa-tenista de Brasília para driblar as dificuldades da deficiência física. Para conquistar mais medalhas no esporte, o atleta pegou financiamento para comprar uma nova cadeira de rodas. Os detalhes desta história você confere na reportagem de Mara Kenupi. De segunda a sexta, de duas a três horas por dia na frente de uma mesa de tênis. O paratleta mesa-tenista campeão brasileiro classe 2 rebate as bolas sem limites. Com a raquete, o jovem de 20 anos é um talento. Começou a jogar há três anos e já chegou ao topo. A gente tenta aproveitar ao máximo as oportunidades que a vida nos dá. E eu acho que você ter a experiência de pessoas que estão voltando, que sabem como é chegar lá, eu acho que é fundamental. Guilherme participou dos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, no México, no ano passado e ficou em quarto lugar. Ele tem o patrocínio do Bolsa Atleta. Esse ano ele não vai participar dos Jogos Paralímpicos em Londres porque não conseguiu o índice. Mas Guilherme tem outros planos. Ele quer trocar a cadeira de rodas para ter mais chances de vitória. A cadeira que ele usa pesa 15 quilos. A que ele quer comprar é importada. Tem a metade do peso e custa 2.500 reais. E não é só isso. O para-atleta quer ter outra raquete. Foi uma das coisas que eu observei muito quando fui a primeira vez para a Europa, quando eu vi os atletas de ponta do mundo. A principal diferença que eu vi dos caras é a primeira cadeira, né? Depois o acompanhamento psicológico e outras coisas. E estou buscando até o final do ano ter uma cadeira importada, que é um material melhor, para poder ter um melhor desempenho na mesa. O amigo de todas as horas e bicampeão brasileiro de tênis de mesa classe 1 dá a maior força para o desejo do companheiro. Eu cresci muito treinando junto com ele. E ele é um menino ainda que vai... É uma das apostas que eu particularmente tenho é nele. Para uma futura medalha no tênis de mesa é ele. E Guilherme foi à luta. Ficou sabendo de uma linha de crédito no Banco do Brasil que faz parte do Programa Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É a linha de crédito Viver Sem Limites. O governo dá apoio para a compra de produtos de tecnologia assistiva. Não financia veículos, é importante ressaltar isso. Mas as adaptações para a pessoa com deficiência, mobiliário acessível e os serviços inerentes a esses produtos. Os serviços relacionados a esses produtos também são financiáveis por essa modalidade, entre outros. Impressores em braile, vocalizadores, enfim. É uma lista um pouco relativamente grande. O crédito pode ser obtido por qualquer pessoa que queira comprar para si ou para terceiros os produtos e equipamentos de acessibilidade. Guilherme pegou todas as informações com a gerência do banco e pretende ir em frente com o financiamento para comprar uma nova cadeira de rodas e a raquete. Na próxima competição, a vontade do para-atleta é estar satisfeito com os novos equipamentos e com mais uma medalha no peito. A sociedade está cada vez mais olhando para o deficiente físico, vendo seus direitos, suas necessidades. E eu estou muito feliz por ela, eu acho fantástico. Porque com seis anos de lesão que eu tenho, eu estou vendo cada vez mais essa realidade mudando. E fico muito feliz de estar fazendo parte disso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto